Pela segunda vez o programa da Comissão Europeia para Portugal, o programa da Troika, entrou em choque com a Constituição da República. E porquê? Porque viola os princípios da igualdade e da proporcionalidade, que são dois princípios básicos da ordem constitucional portuguesa e, já agora, dois princípios básicos da própria Constituição Europeia. Os vossos programas já destruíram a nossa economia e, ao que parece, querem agora também destruir a nossa democracia. Senhora Comissária, aproveito o facto de aqui estar para lhe pedir um favor. Informe os senhores comissários, informe o Presidente da Comissão que os portugueses não são tão submissos quanto podem pensar que são quando reúnem com o Primeiro-Ministro ou com o Ministro das Finanças de Portugal, porque nós sabemos que cada vez que eles vêm a Bruxelas, vêm dizer que sim, mas os portugueses não são tão submissos como eles e é bom que vocês saibam também que nem o Primeiro-Ministro, nem o Ministro das Finanças representam já o sentir do povo português, porque a paciência está a esgotar-se. E é muito importante ter isso em consideração, porque se ouvissem o que as pessoas dizem na rua em Portugal, o que elas dizem é simples, é que se lixa a troika. Que o povo tome a palavra, porque o governo não pode e não consegue demitir o povo, mas o povo pode e consegue demitir o governo. Não há governo que sobreviva à oposição da população. Esta moção de censura popular é o grito de um povo que exige participar. É a afirmação pública de uma crescente vontade do povo para tomar nas suas mãos a condução do país, derrubando um poder corrupto que se arrasta ao longo de vários governos. O único impossível é o que julgamos que não somos capazes de construir. Temos mãos, um sem número e um fim de habilidades que podemos fazer com elas. Nenhum desses truques é deixá-las cair ao longo do corpo, guardá-las nos bolsos, queremos estendê-las à caridade. Por isso não vamos pedir, vamos exigir. Havemos de repetir as vezes que forem necessárias. Temos direito a viver. Havemos de repetir as vezes que sejam necessárias. Nunca duvidamos de que somos muito maiores do que o nosso currículo. O nosso tempo não é um contrato a prazo. Não há recibos verdes capazes de contabilizar aquilo que valemos. Vida, se nos estás a ouvir, sabe que caminhamos na tua direção. A nossa liberdade cresce ao acreditarmos e nós crescemos com ela. E tu, vida, cresces também. Se te quiserem convencer, vida, de que é impossível, diz-lhes que vamos todos em teu resgate. Faremos o que for preciso. E diz-lhes que impossível é negarem-te, camuflarem-te com números. Diz-lhes que impossível é não teres voz.